O Leblanc vai salvar aqui. Ae! Primeira explosão é nossa! Será que dá para eu mudar? E legal, recebi. Tá, entendi. Eu pensei que dá para eu mudar. OLE! Manda Azulzinha, manda. OLE! 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 O que é isso? 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 Vamos lá. Ai, 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 mais uma tentativa. Uou, quase abaixou, menina. Ah, acho que já entendi. Será que é isso mesmo? Pô, você demorou muito. Não pode não. Caramba, eu esqueci esse negócio das cores. Eu esqueci esse negócio das cores, caramba. Toma. Já ter pulado. Tchau. Ele vai segurar por um mal tempão quando soltar. Tchau. Ela vai segurar, desculpa. Ô, caralho. Me ajuda, porra. Eu quero ver se é isso mesmo que eu entendi. É, é isso mesmo. Agora eu tenho que só lembrar esse negócio das cores. Caramba. Você acha que eu vou bater no negócio? Faltando um segundo. Ela foi e aperta o botão errado. Ah, isso aí. Segura bastante. Segura bastante. Só não solta agora. Não foi pra você não soltar. O caralho não deu. Dá uma de volta. Eu apertei o botão. Aí, eu apertei de novo. Não foi. Filho da mãe. O que foi? Resolviu dar problema também, teclado? De novo. Mas agora eu entendi já como derrota esse coiso aqui. Já ter pulado. Devolve. Revolve. Tchau. Caramba, esse jogo de batata quente tá chato. Uh. A gente vai ter finalidade. A gente vai ter finalidade para você ficar com mais um certo tempo. Caramba, já tava tão acostumado com R que apertei o R. Caramba, eu já tava tão acostumado com R que apertei o R. Vai pegar um negócio de Hayley. Ah, é o negócio er vezes daqui? Ah, tem nenhum cosが limitado. Ah, tem nenhum bom. Ah, tá um bom, acho que tenham sok. Peraí, a polícia vai tratar de mim? É isso? É, pelo visto é. Vamos ver o que dá pra eu comprar. Mais uma energy tank, né? Fazer o que? É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se, se não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Eu vou tentar fazer mais algumas aqui do primeiro, só pra... Tchau, tchau. Tchau.